Esse é o DJ do tipo, é com a missão Mais uma explosão Na Reba eu tô maluco, eu tô chapado Na DJ mais já ficou legal Geral na Reba já desnorteado Três dias de festa tá normal, normal Na Reba eu tô maluco, eu tô chapado Já comprou uma balinha do pão Geral na Reba já desnorteado Três dias de festa tá normal, normal Na Reba eu tô maluco, eu tô chapado Já comprou uma balinha do pão Geral na Reba já desnorteado Três dias de festa tá normal, normal Na Reba eu tô maluco, eu tô chapado Na Reba eu tô maluco, eu tô chapado Já comprou uma balinha do pão Geral na Reba já desnorteado Três dias de festa tá normal, normal Sai a puta do DJ 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 Na Rêveu eu tô maluco, eu tô chapado Já comprei uma balinha do pão Geral na Rêveu já desnorteado Três dias de festa tá normal, normal Na Rêveu eu tô maluco, eu tô chapado Já comprei uma balinha do pão Geral na Rêveu já desnorteado Três dias de festa tá normal, normal Na Rêveu eu tô maluco, eu tô chapado É Rêveu de tabela Favela, favela É Rêveu de tabela Favela, favela Na Rêveu eu tô maluco, eu tô chapado Já comprei uma balinha do pão Geral na Rêveu já desnorteado Três dias de festa tá normal, normal Favela, 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 favela É Rêveu de tabela É Rêveu de tabela É Rêveu de tabela